Fala pessoal, tudo bem? Tem bastante gente que me procura, falam assim, ah, eu tenho SPS, comprei SPS com você, coloquei no meu aquário e não abro os pólipos. Eu vou dar aqui um dos motivos que geralmente acontece, né? É peixe errado no lugar errado. Então tem aí, vou citar três espécies de peixe que não pode pôr com SPS. Vou falar que é o Race Cleaner Powerline do Mar Vermelho. Ele é um peixe muito bonito, azul e preto. É um cleaner, mas ele come os pólipos dos corais duros SPS. Outro bem comum, até muito comum, é colocar aquele gobezinho, que é o Yellow clão gobe. Ele é pequenininho, bonitinho, mas é outro peixe que não dá pra conviver com SPS. Ele ataca, às vezes acaba até gerando um LTN no coral, porque ele fica beliscando os pólipos. Até por motivo, na base do coral geralmente, ele acaba fazendo ali uma toca, um minho, mas isso não é legal pro coral. Na natureza, né? Os colones gigantescas, então não causa dano nenhum, mas o nosso aquário acaba causando. Outro peixe também, que não pode de jeito nenhum, é o Yellow Spock Firefish. A alimentação básica dele são os pólipos dos SPS. Então, um peixe bonito, que eu presencialmente já vi em lojas pra vender. Peixe muito bonito, mas também não pode pôr com SPS. Então, assim, três espécies que eu tô citando, é certeza que vão dar problema. E fora isso, geralmente tem espécies que pode pôr, mas por um comportamento específico do peixe, não da espécie, ele acaba beliscando. Então, Flame, Centro Pig Flame, tem outras espécies, assim, pode tá causando problema. Já tive experiência, por falta de... Chega na loja, né? Vê o peixe bonitinho, não pesquisa espécie antes, compra, coloca no aquário. Eu tive essa experiência com o Cleaner, com o Mar Vermelho, o Fireline. De repente, no aquário, um display enorme, dois mililitros de display, os corais, tudo pólipo fechado. Fui ver ele beliscando. Fui pesquisar batata. Ele comendo os pólipos dos corais. Então, assim, pessoal, pesquisa bastante, chega lá, viu um peixe bonito na loja, pergunta pro lojista, dá um Google no nome do peixe, dá uma pesquisada, entra aí nos fóruns, vai ter bastante informação, e depois se coloca o peixe, pra tirar, é muito difícil. Então, galera, fica a dica aí, pesquisem, vou tá colocando a foto aí dos peixinhos pra vocês. Grande abraço! Tchau!